Big Space Em um dia, nem tão normal assim, era Halloween na Game Station Guararapes. E de repente, vários monstros saíram ao nosso redor. E é Halloween, é época de diversão, os brinquedos estão a todo vapor e a diversão aqui não para nunca. E é isso aí, finalmente foi dada a largada esse evento de horror aqui do Game Station. Vamos embora, curtir o Halloween, atacar! E aí Então, pessoal! Esse foi só um pedaço de dia de Halloween da Game Station que a gente foi convidado para apreciar. Deixa aqui embaixo no comentário o que é que você achou e fiquem por dentro porque vai vir muito mais novidades. Big Space Big Space Big Space Big Space Big Space Big Space Big Space